Vambora rapaziada, vamos começar aqui o grande projeto, já colocamos aqui a moto em cima dos cavaletes Agora a gente vai começar a desmontar essa frente inteira aqui ó, pra ver se vai dar o encaixe da segunda roda aqui Rapaziadinha, então vamos começar desmontando as duas motos, já desmontei a minha, já desmontei a moto do James Vamos tirar a frente da moto do James agora, pra colocar na minha moto mano E já tá criando forma, já tá ficando com dois pneus aqui na parte da frente E coloca daqui, coloca daqui, aperta dali, coloca a chave ali e prende e parafusa E mano, se liga como que tá ficando com as duas rodas na frente, a gente teve que tirar a asinha também, senão não ia dar bom Se liga só como que tá ficando rapaziada, a frente da moto já tá quase completa, você tá doido meu parceiro Agora vamos fazer os reapertos e os alinhamentos também, porque a moto tem que ficar retinha Colocamos também aqui a frente da 160 na moto de volta Mano, tá ficando perfeito, a gente teve que cortar essas duas chapas pra moto não ficar com a suspensão solta, tá ligado? Então a gente já colocou a chapinha ali ó, apertou na suspensão e tá pronto meu parceiro do céu Aperta aqui, aperta dali, coloca outra chapa daqui e vamos embora Vai apertando, vai apertando pra frente, não soltar E mano, se liga só como ficou muito funcional e está pronta a 160 de manobra meu parceiro Ficou muito, mas muito linda, ficou muito chave demais Você tá doido, olha só como ficou o resultado final E agora rapaziada, partiu testar essa obra de arte meu parceiro E hoje meus amigos, mano, começando mais um videozão pra vocês Aqui mano, no canal do Léo da 160 Tic Olha isso aqui, mano Uma 160 com duas rodas meu irmão Hoje eu vou andar nessa moto e vamos ver se vai dar certo Até porque, isso aqui é uma gambiarra meu parceiro Isso aqui não tem jeito, tá ligado? Brasileiro, eu vou falar uma coisa pra vocês Ele só não foi pra NASA ainda, ele só não foi pra Lua Porque não deram oportunidade pro menino Porque senão a gente ia, tá ligado? Mano, ficou um bagulho muito louco Ficou muito massa E vamos ver como que funciona pra andar nessa moto, tá ligado? Coronado, eu vou andar primeiro e você vai andar pro segundo Eu não Vai andar Depois eu vou levar pros moleque lá em casa ver Porque ninguém nem imagina o jeito que esse bagulho tá Mano do céu Vamos embora lá rapaziada Ela saiu uma roda do chão Vamos morrer com isso aqui, Vinícius Isso aí não funciona meu pai Mano do céu, eu quero só ver Você cair mais no camara, hein? Mano Mano Nossa, uma roda sai do chão Uma roda sai do chão Oxi 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 E aí, molecada Tá pega, mano, que moto estranha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, que bagulho chave, meu parceiro Vamos embora Segundinha Ai, tá pega o bagulho Puxa, mano Do nada puxa Você tá doido Rapaziada Mano do céu Que rolê é esse que eu tô fazendo na minha vida Mano, esse aqui não tá muito funcionável, não Ai, meu Deus Pera aí, calma Vamos de boa, ó Primeirinha Devagarzinho Pá Chama, pai Esqueça tudo Ó Ó Meu Deus Meu Deus Mano do céu Igual naquele videoclipe, tá ligado? Mano do céu As duas rodas vão ficar saindo Mano do céu É muito difícil Não tô zoando Não tô brincando Então você vai embora andando com ela? Ó, de verdade Esse foi o primeiro rolezinho Pra mim Foi muito estranho Muito estranho Tá ligado? Eu vou tentar andar de novo agora Ver se eu consigo pegar O gingado da moto Porque na hora que as duas rodas estão no chão É uma coisa Na hora que você vai fazer a curva Ela sai E a moto inteira puxa É estranho de explicar Mas é o que acontece Vou mostrar pra vocês de novo Ó, rapaziada Como que a moto fiz, ó Mano, só rodas aqui Fora do chão Mano, fica muito pesada pra frente Calma aí, Lu Mano, fica muito pesada a frente Aqui, ó Outra roda no chão Beleza Opa Mano, ela desgoverna Qualquer coisinha ela desgoverna Porque ela passa pra outra roda, ó Mas vambora Mano Eu entendi o bagulho Ele vai tremer Ele vai balançar Mas não vai cair Então vamos meter marcha no bagulho, pai Bora Tá pega O freio da frente Tá pega, mano Nossa senhora O freio da frente não funciona, rapaziada Eu apertei o freio da frente Meu Deus do céu Quase que acham Tá todo mundo olhando Já Você é meu fã? Já viu uma dessa? Eu já, mãe Eu sou muito seu fã mesmo É? É nóis, pai Tamo junto Você já viu uma dessa onde? Que é a primeira de Londrina? Projetinho novo? Dá um salve no vídeo, então É nóis, pai Tamo junto E esse projetinho novo aqui? É nóis, pai Mano, o bagulho é muito chave Só que não é muito funcional, tá, rapaziada? A gente tá testando aqui Não é bom Ah, rapaziada Já deixa o like no vídeo aí E aí, rapaziada? Chama Ô, meu parceiro Mano, eu tô andando com o bagulho aqui Meu amigo Chacoalha muito, mano Por aí você vai cair a qualquer momento Parece que eu vou cair a qualquer momento Ô, de verdade mesmo Mano, eu juro pra vocês Que ali perto do quebra-mola Na hora que eu acelerei Eu quase caí Eu tava muito rápido Aí chegou o quebra-mola Eu apertei o freio da frente A moto puxou pra direita E eu puxei pra esquerda Aí o bagulho começou Eu só não caí porque tinha três rodas Juro Dá uma voltinha lá, coronado Não, eu quero que você... Tipo Eu ando de moto Eu sei andar de moto E eu sei que o bagulho tá difícil Você não é muito acostumado com a moto Então eu quero ver você andando Se eu cair eu não me responsabilizo Não é pra cair A moto para de pé sozinha Como você vai cair, ó Bora, bora, vamos ver Vai, corona É, mano, é estranho Ó, olha como trabalha a suspensão Eu não viro Ó Eu não viro Uma roda já saiu do chão Vai, vira, vira Vira Vira, puxa, força Força, usa essa roda Isso, vai, vai Vai, 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 vai Isso, pai Dominou, meu parceiro Olha a cara do povo Vai, coronado Meu Deus, o bagulho não vira Nossa Não dá Não dá, o bagulho não vira, não Não vira Quer dar uma volta? Não, dá uma volta Você motobu ainda, não? Então vem aí, cara Você vai andar Oi, coronado Ai, meu Deus do céu O bagulho não vira Olha lá, mano, o coronado se matou Ele está matando Vou Mano Vou pegar outra moto ali Você vai filmando ele na garupa andando Vamos ver se ele está andando Não dá certo Não sei como que ele andou nisso aqui Ai, vou bater Nossa senhora Quase bati no carro Socorro Como que você andou nisso aqui, Leonardo Nervoso, nervoso Mas o bagulho não vira Gostou? Você está doido Meu valente é que era difícil Não dá, não dá Mano, de verdade É muito difícil andar com essa moto, rapaziada Não está dando como Rapaziada, de verdade mesmo Está difícil demais É muito duro para virar Não sei se você tem que jogar o corpo Eu estou tentando virar sem jogar o corpo Porque eu estou com medo de escorregar Não, na verdade É uma roda que está pesada do outro lado Aí você está levantando uma roda e fica pesado Muito difícil, né? Muito, muito Mano, é um projetinho diferenciado É difícil Ó, o menor já vai dar uma voltinha Falou que é o toque do bagulho Vamos ver se... O menino vai se... Vamos ver se vai estudar Vamos embora Vamos embora, rapaz Vamos ver Se o menino sabe mesmo Mano, é muito esquisito Olha isso Isso é duro demais, hein, mano Para virar aqui assim Erboso, não é? Erboso, mano Passou a cabeça da moda Aos pouco vai se acostumando com ele Vai ficando normal Meu Deus do céu Chão, mano Que massa, pai Esqueça tudo E aí, menor O bagulho é massa ou não? Esse bagulho é massa, hein, mano É meio difícil, ó Mas vai se acostumando Mano, a roda chega a sair do chão, ó Esqueça tudo, pai Rapaziada, ficou muito chão Ela é meio... Ela fica meio que se mexendo sozinha, ó Para virar, ó Você tem que ir equilibrando Mano, muito, muito Mano, deixa o cara Deixa o cara, deixa o cara Deixa o cara Você dá uma voltinha Para ver se eu vou terminar esse bagulho aí Para ela, amigo Vamos para a mão Olha, não quebra a mola, rapaziada As duas suspensão trabalham, velho Esqueça tudo O bagulho ficou andando O moleque até pegou a manha já, rapaziada Cê tá doido Cê tá doido, pai Ele andou pra c... Meu amigo E aí, o que você achou? Ah, eu tive nada, assim É meio difícil, mas Se você vai pegando o jeito Você vai pegando o jeito Vai pegando o jeito mesmo? Vai Mano, eu vou levar pra casa, então, o bagulho Tem que andar deitando, né? Tipo, ou você usa a área da direita ou da esquerda, né? Se for virar, você tem que dar uma tombada Pra outra roda virar Pra você ficar... Pra ela sair do chão mesmo É Não tem como virar assim, né? E as duas fazer a viradinha certinha Tem que deixar uma roda empinada Pra virar só aquela lá Pra essa aqui não ficar no chão E linha reta, ela não ficava balanga, não? Ela ficava balangando aqui no lado, assim Ficava amortizando mais, baixando Ah, entendi Chão Mano, eu acho que eu vou tentar, pai Eu vou tentar, mano Vambora, mano Vambora, que eu vou levar ela pros meus amigos vir Vai do lado Bora, rapaziada Que agora é minha vez Dar uma voltinha Vamos ver se eu vou dominar esse bagulho, velho Ah, não, mano Menor lá andou Preciso dar uma voltinha também Mas o bagulho treme muito comigo, pai Você tá doido? Aqui, ó É isso Chama Vamos devagarzinho Você tá doido, pai? Que beleza é esse, tio? Esqueça tudo Rapaziada O Léozinho tá ali Mano, a moto treme muito olhando de fora Treme muito Parece que ela vai se carregar a qualquer momento Eu acho que ele não vai dar conta de chegar até em casa com a moto Não, acho que ele vai desistir antes E vai ter que pôr na camionete Vamos ver Olha isso, como treme Meu Deus do céu Mano, que agonia de ver Você é louco Que bicho é maluco Esqueça tudo, pai Os caras dão risada Chama Ninguém tá entendendo nada, rapaziada Mano, todo mundo tá olhando Ela é muito difícil de dirigir, mano Você tá doido A nova versão da ronda, pai Esqueça tudo Esqueça tudo Você viu? Mano, o bagulho da curva aqui é foda O bagulho da curva, ó Uma roda no chão E a outra levantada Chama Mano, que rolêzinho Desistiu? É, tá difícil, hein Eu tô vendo, tô cremendo tudo Tá difícil Isso é maluco Mano do céu Eu tô dirigindo esse bagulho aqui Oita porra Mano, tá foda Chegar em casa vivo, tá bom Tá bom Mano, agora vai ter uma rotatória gigantesca ali pro Leonardo passar. Eu quero ver se ele vai fazer a curva. Tá difícil, cara. Quero saber, hein. Mano, essa rotatória é enorme. E tem que passar por ela pra ir pra casa. Não tem outro jeito. Mano, eu quero só ver. Olha isso. Meu Deus. Meus amigos, chegamos numa rotatória aqui agora. Você tá doido, tá difícil demais. Mano do céu. Quero ver como que eu vou fazer essa rotatória agora. Bora. Você tá doido, meu parceiro. Mano, é aquela curvona ali. Nossa senhora, eu quero até ver. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Chegou a curva. Vamos ver o que vai fazer. Vambora. Vambora. A curva. A curva. Mano do céu. Tá fazendo. Tá fazendo a curva. Tá fazendo. Sossegada. Sossegada. Eita, deu umas tremidas. Deu umas tremidas. Ah, mas fez. Fez. Tá deles, meu parceiro. Tá deles. Não cai mais não. Você não caiu agora. Vai embora. Sossegada. Ui. Pegou a rota no chão. Chegou até a derrapar. Você tá doido, meu parceiro. Que isso. É isso, pai. Tamo indo bem. Tamo quase chegando. Já tô pegando até mais habilidade com a moto aqui. Você tá doido. Acho que eu peguei até o jeito aqui já do bagulho, hein. Ó. Rapaziada, que bagulho louco eu inventei, mano. Olha, não façam isso em casa, tá bom? É difícil. É perigoso. Rapaziada, vamos virar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se deu. Esqueça tudo, pai. Que curvão. Vem com nós. Uou. Mano do céu. Eu já tô muito cansado, rapaziada. Juro. Eu vim de muito longe. E já tô chegando em casa pra mostrar pros moleques. Que isso, mano. Que motovlog mais diferenciado da minha vida. Chama, rapaziada. Já deixa muito, muito o seu like. De verdade, mano. Que vídeo foi esse? Vídeo top. Mano do céu. Que youtuber fez isso por vocês, meus amigos? Fala pra mim. Ai, ai, ai. Mano, já tô pegando até o jeito do bagulho. Tá, pega. Do nada a moto joga. Mas eu tô ligado já com ela, já. Tamo chegando em casa, rapaziada. Tem hora que eu mordo umas entortadas que dá medo. Olha, igual agora. Meu Deus. Vamos virar aqui. Mano, olha a curvona. Mano, a curvona é o bagulho louco. É, rapaziada. Tocou chegando, hein? Rapaziada. Cheguei, meu irmão. Cheguei. Mano do céu. Sofri muito. Mas cheguei. Mano, muito difícil. Você foi maluco. Rapaziadinha, de verdade mesmo, foi muito massa. Foi uma experiência incrível. Não me arrependo. Mas de verdade mesmo, não faz de novo. Eu tava com muito medo de ser preso. Mano, se pegasse isso na rua, tá ligado? Mano, a moto ia ser presa. Eu não ia conseguir mostrar pros moleque. Tá ligado? Mano, isso aqui, não sei andar na rua. Não tem como andar na rua. Não conseguia passar de 40 km por hora, que a moto já chacoalhava inteira. E, mano, os meus braços já... Às vezes ela fazia assim, ó. Fala, vou derrubar o C. Vou derrubar o C. E não dava pra andar mais rápido que 40 km por hora. Mas o rolê foi insano. De verdade mesmo. Eu tava com uma adrenalina dentro de mim, pai. Que vocês não tá ligado. E aquela curvona que a gente fez ali, Corona? E você tava esperando pra ver se é uma rotatória. Nossa, foi chave, cara. De verdade mesmo. Eu quero mostrar pros meus amigos a moto, tá ligado? E quero desafiar eles a dar uma voltinha sem cair. E olha aqui, mano, que vocês estão de prova que eu vim lá do final da cidade. Mano, lá da Dona Sul. Aqui pra minha casa, que é longe, vocês. Mano, o tanto de tempo de motovlog que teve esse vídeo aí. Tá de brincadeira, meu parceiro. Andei, hein? Então, mano, eu sou a prova viva que não se morre andando numa moto dessa. Eu tô vivo ainda, né? E aí, Coronado, você que andou, andaria de novo? Ah, não. Da onde que nós tava até aqui, andei pra cá? Não, foi uma loucura. Eu não viria nunca, nem se me pagasse. É muita loucura. Mano, é muita loucura. Tem muito braço. O bagulho é puxar muito. Puxa, mano. Eu tô com meus braços que eu tô doendo, rapaziada. Vocês não estão entendendo. Uma roda, ela puxa a outra, tá ligado? Ela, tipo... E olha que eu tava na curvona, tava com uma roda só. Não tava com as duas no chão, que a outra não pega. Mano, na hora que eu voltei, ela derrapou. Ui, pegou a roda no chão, chegou até a derrapar. Mano, ela derrapou, tá ligado? Vem, eu... Mano, juro, a moto puxou pro lado e eu... Tá, porra! Qual é que eu vou pro chão? Mas, chegamos bem. E esse aqui que veio comigo, mano? Lá da oficina. Veio gravando os vídeos, ficou da hora? Ficou da hora. Top, mano. Depois eu vou postar lá no meu Reel. Se você não me segue no Instagram, já segue. LéoRuizYT, que agora é meu parceiro. Eu vou mostrar essa moto pros meus amigos. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeozão, deixa muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, falou aí. Vamos lá.